Muito usado na fabricação de baterias e equipamentos eletrônicos, o lítio movimenta a economia, mas também traz preocupações. Os impactos socioambientais da exploração do mineral no Vale do Jequitinhonha foram debatidos pela Comissão de Meio Ambiente. Logo no início da audiência, a deputada Beatriz Serqueira contou que esteve recentemente na região do Jequitinhonha, onde ouviu as demandas de moradores preocupados com os impactos da exploração do mineral, como desmatamento, poeira espalhada pelas minas e barulho gerado pelas explosões, que prejudica até o sono e o aprendizado dos estudantes. É a região em que nós tivemos a cidade com a maior temperatura do país. Então nós estamos diante de uma crise climática e que, portanto, também precisa exigir da gente, do poder público e da sociedade, a proteção ao meio ambiente. O que ela ouviu por lá foi reforçado na audiência que reuniu moradores da região, entre eles representantes de comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas. Eles falaram sobre os impactos das atividades das mineradoras, parte delas multinacionais. É uma região de semiárido, então a água é bem escassa, bem difícil. Esses impactos são bem sérios, porque ela muda a paisagem. E ali, com a destruição da flora, então impacta para os animais, as abelhas, as caças que a gente tem lá na nossa região. A gente está querendo um jeito assim, do jeito que a mineradora vê, olha mais para a gente. Se não, vai acabar tudo com a terra e nós vamos ficar lá e o minério vai todo embora e nós ficamos sem nada lá no momento. Além das demandas ambientais, há as cobranças sociais. Uma delas para que a riqueza gerada pelo lítio seja acompanhada de investimentos em serviços públicos. A demanda aumentou, né? Por causa que, devido a mineração, chegou mais pessoas. E com isso, o hospital se enche mais também. Sobre a escola, os alunos estão dormindo na sala de aula, porque eles não estão conseguindo dormir em casa devido às mineradoras. O barulho de máquina é muito constante, as casas rachando. E aí, quando o aluno vai para a escola, chega lá e ele acaba dormindo na sala de aula e não estuda. O hospital de Arasfai está super lotado, com pessoas tomando soro nas cadeiras do hospital. Um hospital que fornece atendimento para outros municípios. A gente não tem sequer asfalto. Se você pega a 367 ali, é só buraco. Outras queixas são a pressão pela compra de terras para a mineração e a falta de diálogo com as comunidades. A partir do momento que as empresas chegam para fazer pesquisa ou qualquer outro tipo de atividade, elas têm que ter pelo menos, no mínimo, um protocolo de consulta à comunidade para saber se é realmente aquilo que a comunidade quer ou não. Isso não acontece. Quando você vê, já estão dentro da sua propriedade fazendo suas atividades. Segundo essa pesquisadora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, existem atualmente quase 1.400 pedidos de exploração de lítio nessas regiões, que envolvem uma área de 1,8 milhão de hectares em territórios urbanos e rurais de diferentes municípios. 80% deles estão na fase de autorização de pesquisa. O que isso significa? Que há uma pré-autorização para que as empresas, o requerente desse processo minerário, faça então pesquisas no território. Isso não implica necessariamente num consentimento em quem já habita naquela terra, ou quem é o proprietário daquela terra. E essa situação, por exemplo, tem gerado uma série de impactos sociais, principalmente, de constrangimento das pessoas, de insegurança jurídica. Eu acho fundamental o poder público compreender que ele precisa criar políticas e mecanismos de proteção às pessoas, que haja um controle, que haja limites, que as questões ambientais e as questões sociais sejam respeitadas. Porque se nós não fizermos isso agora, depois nós só ficamos com as consequências. Nós só ficamos fazendo procedimentos para compensar aquilo que já tiver sido destruído, aquilo que já tiver sido violado em direitos.